Quando surge família, rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai falar da lista de contratações que está passando pelo Palmeiras, a gente tem também, olha só, empresários de Dudu estão mordidos com a negociação de Bruno Henrique, rapaziada, a gente não pode deixar de falar do retorno do futebol brasileiro e o Hendrik comentando que a rapaziada vai vir pra cima hoje. Hoje, carta na rede, muito mais que 90 minutos, bora lá, meu irmão, vem comigo? Então roda a vinheta! Salve, salve, porcada, como vocês estão, rapaziada? Eu tô muito bem e é com muita palestrinidade que a gente vem pra mais um vídeo, graças a Deus. Rapaziada, obrigado pela sua presença, pelo seu like aqui, sua inscrição e não esquece de seguir a gente aqui em tudo isso. Meu povo, um recado bem rápido da paróquia, eu trago hoje pra vocês um x-bet. Hoje tem jogo do Palmeiras, então tem um x-bet. Um x-bet é uma das maiores casas do mundo e eles colocam aqui um desempenho, uma promoção muito legal. Utilizando esse cupom REDE, você consegue dobrar o seu primeiro depósito. É show, rapaziada. Se você colocar R$50,00, ir a R$100,00, R$100,00, R$200,00, R$400,00 e vai indo embora. Você consegue aí, então, ter na sua carteira uma grana muito boa. Rapaziada, um x-bet patrocina o Barcelona, o Chelsea, o Liverpool e também vários campeonatos pelo mundo, como o Campeonato Brasileiro. E também o Campeonato Italiano. Então, cara, é credibilidade e você recebe sua grana. Top, né? Não se esqueça, use o cupom, o link no comentário fixado. E isso daí, rapaziada, é uma brincadeira. Use com sabedoria. Não gaste dinheiro que você não tenha, dinheiro comprometido, dinheiro de conta. Então, o dinheiro que você tem sobrando. E é para maiores de 18. Bora falar de Palmeiras. Vem comigo. Rapaziada, vamos começar hoje aqui, então, duas infos sobre Palmeiras e Galo. Jogo hoje, às 19h, com transmissão pelo Premier. Jogo às 7h da noite, rapaziada, no Allianz Parque. Palmeiras, até ontem à noite, havia vendido a bagatela de 17k, 17 mil ingressos. Não tenho que comentar sobre isso. A gente sabe que torcedor que mora longe vai deixar para vir em jogo bom, vai deixar para vir em jogo importante. Cara que normalmente compra o ingresso, paga ali, também vai deixar para gastar sua grana em jogo, onde o Palmeiras estiver disputando alguma coisa. Falas da Leila desanima a torcida. Falas do Abel também desanima a torcida, onde cada coletivo ele fala que o Botafogo já é campeão, difícil tirar o título. O Palmeiras aí fez o que poderia fazer. Então, cara, é isso. Você colhe o que plantou lá atrás. O Palmeiras plantou isso. Priorizar Libertadores, Copa do Brasil e deixar o Brasileirão. Tanto que o Palmeiras enfrentou um Red Bull Bragantino fora de casa, sem o time titular. Sem nenhum titular. É isso. O reflexo é esse. Ah, se dá certo. Se dá certo é gênio. A gente sabe, a gente elogia muito. Mas deu errado, que é o que pode acontecer. O que provavelmente aconteça. O Palmeiras então enfrentando hoje o Galo. Vamos torcer pra caramba. Eu vou falar a verdade. Temos que torcer mesmo. E, cara, o Palmeiras tem que fazer o seu melhor jogo. E com isso, o Hendrik, ele deu uma entrevista, uma coletiva, né? Uma entrevista ali pro pessoal do Avante, onde ele falou que o time realmente está mordido, vai vir com força. A luta é também, né? Aí a gente analisa pela Libertadores. O Palmeiras tem que pegar até a quarta posição pra entrar direto na Libertadores. A gente não quer entrar lá atrás. Ficar disputando aqueles jogos chatos, aqueles jogos que podem lesionar jogador, aqueles jogos antes da Libertadores. Os Palmeiras vão pegar o quarto lugar. Aí, cara, aí é fim de feira. Imagina começar um campeonato disputando aquele jogo da Libertadores antes. Que mó torcida que é ir. É time muito fraco. É vacilo, né? Pode-se dizer que é o total vacilo isso. Então, o Palmeiras vai enfrentar hoje o Galo, que também aí acaba sendo um algoz do Iobal Ferreira, que nunca venceu o Galo dentro do Allianz Parque. Rapaziada, informação sobre Caio Alexandre, jogador do Fortaleza. Bom, eu trouxe ontem a informação do Veloso, e à noite veio a informação que o Galo, o Galo não, não, o Fortaleza estaria desmentindo, falou que não chegou proposta, falou que o valor do cara é 10 milhões. Então é o seguinte, para a gente sinalizar isso, o Veloso, ele confirmou, ele confirmou a info dele, e ele falou, minha fonte é boa. A rapaziada investigou, e um dia antes ele tinha tido um jantar com o Gagliotti, com o Sérgio, e com o Leão, e uma outra pessoa agora que eu não lembro o nome. Então, provavelmente, se alguém deu essa info, foi o Gagliotti, que é conselheiro, e não sai do lado da Leila. Então, a fonte dele deve ser o Gagliotti, que quando tem jogo fora, o Gagliotti sempre vai assistir com o time do Palmeiras. Aí ele confirmou, ontem à noite ele fez outro vídeo, confirmando a informação dele, ele falou, deixa passar a final da Sul-Americana, aí vocês, a gente vai ver. Mas é isso mesmo, pelo que ele diz. Tá, beleza. Agora vamos colocar assim, os valores na mesa. O Fortaleza está pagando para o Vancouver, que joga MLS, que aí o jogador é do Vancouver, está pagando para o Vancouver 5 milhões de dólares. Então, eles estão pagando 2.5, que é 50% do jogador. E isso já está em contrato. Você leva o jogador emprestado e vocês têm obrigação, é contrato de obrigação de compra. Então, eles estão comprando 50% do jogador. Com a informação que o Palmeiras teria o interesse, aí o Fortaleza, ele falou, não chegou nada, mas se querem comprar o jogador, a gente vende por 10 milhões. Para aí, o Fortaleza conseguir 50% do valor, que seria o 100% que vale ele para o Fortaleza. Hoje, para o Fortaleza, ele vale 5 milhões. Fortaleza está pagando metade disso, que é 2.5, e venderia por 10 milhões de dólares, que seria aí 50 milhões de reais. Vai. Então, pelo menos, eles ficariam com metade dos 10 milhões e sobressaria em cima da grana que eles pagaram e teriam lucro. Agora, o que me impressiona não é esse valor e a jogada do Fortaleza está certa. O jogador tem que pagar caro porque o jogador é bom. Agora, o que me surpreende é ninguém do Palmeiras ter visto esse jogador jogando lá. Apesar que, se tivesse, provavelmente a torcida falaria que seria outro jogador aí meia boca, mas que está interessando o Palmeiras. E se quer, tem que ir lá e pagar. Eu acho que vale. Eu acho que vale pagar. Na minha opinião, vale. Agora, vamos atualizar sob lista de contratação. Então, o Palmeiras, ele tem acertado o Moreno, que já é certeza que vai chegar no Palmeiras. Ontem eu passei novos valores. Se o jogador não for vendido durante os dois primeiros anos, o Palmeiras tem que pagar uma recompensação para o Racing. Aí tem o BH, que está, o Bruno Henrique, que está negociando. A gente não pode descartar isso. O Palmeiras vai precisar. O interesse do Palmeiras realmente é mais um zagueiro, principalmente pelas sondagens do Gomes, que ele recebeu, e também do Luan. O Luan teve o time mexicano sondando ele. Então, o Palmeiras está desesperado atrás de um zagueiro. Aí veio a informação do Matheus Gamarra, que joga lá no Olímpia, que desclassificou o Flamengo e saiu para o Fluminense. O zagueiro, paraguaio. A gente está atrás também, que está nessa lista. A informação é um meio campo, que aí seria o De La Cruz, jogador que o Palmeiras foi sondar, achou caro e pode retornar essa conversa, diminuir, jogar valores lá na frente. Isso não interessa, mas é o que pode ser feito. E também um atacante, que aí seria um atacante diário, porque tem jogador que pode estar saindo do Palmeiras. e eu vou trazer isso para vocês. Atacante pode estar saindo, que não está redendo, não está animado dentro da CEP, acabou sendo uma escolha errada. Então tem todos esses problemas que o Palmeiras passa hoje. Fechou, meu povo? Rapaziada, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Coloca o seu placar aqui. Meu placar para hoje, putz, mano, toda vez que a gente volta de parada da FIFA, a gente volta mal. Vou colocar 2x1 para o Palmeiras. 2x1 para a gente, 2x1 para o Verdão, e vamos ver o que acontece. Beleza? Rapaziada, obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Avante palestra. Falhou!